É o Estúlão Estúlão, hein? Valeu JNCão! Podcast do JNCão, aquelas coisas do jeito que a piranha gosta Não tem como, tá ruim de pegar meu mano JNCão Suta tá, porque a turá não tem como Mandou me chamar, estupendo seu lado, comédia Olha ele, olha ele, ele mesmo, JNCão, meu parcerim, o moleque é pica Vamo que vamo minha família de casa Aqui quem vos fala é o mesmo DJNicão Trazendo pra vocês Podcast 009 Muito ritmado, mais revoltado que nunca Tá? Previamente deixar o número aqui Pra quem quiser contratar Só ligar no número 999976382 Falar com o meu mano Zig, valeu Pouco papo, muita música Vamo que vamo de aberturinha Na sequência o coro come Vamo! É, moleque é bravo É, ele mesmo, hein? É, fala aí que esse é o coro de vitória É o DJNicão, hein? Vamo, vamo, tá só começando Podcast seu nome, eu brita É a história, é a história, hein? Hoje meu mano Nicão Tá causando dor de cabeça Em todos os recalcados Invejosos presente, tá? Então, não adianta que meu mano Nicão Já avisou que é terror nenhum, tá? Então, vamo que vamo, querida Que hoje é dia Hoje é dia de bucetamento galopante, tá? Então, vamo que vamo Não adianta tomar Red Bull Toma buceta, vai querer arrasar do mesmo jeito Mente confusa O coração dividido De um lado romance Do outro amor bandido Preciso dar um jeito Sair dessa agonia O MC Nave, essa é foda, hein? A partir de agora Eu não sei mais o que faço da minha vida Gosto do amor Eu gosto do amor Gosto do amor Mas o que eu amo é putaria Gosto do amor Eu gosto do amor Gosto, gosto do amor Mas o que eu amo é putaria Se eu for pra casa dela Hoje eu durmo de conchinha Mas eu fico aqui no baile A noite inteira é putaria Eu não sei mais o que faço da minha vida Gosto do amor Eu gosto do amor Gosto do amor Mas o que eu amo é putaria Mas o que eu amo é putaria Vamo que vamo, hein? Podcast 09, velho rapaziada da Serra Tô na trova de Vilavelha Tô na trova de Vitória E aí, vamo por, hein? Eu vou fazer essa porra virar um puteiro agora Fazer essa porra virar um puteiro agora Passa a mão, passa a mão, passa a mão no peito dela Você que não tem preconceito Passa a mão no peito da tua amiga aí Passa a mão, passa a mão, passa a mão no peito dela Passa a mão, passa a mão, passa a mão no peito dela Passa a mão no peito dela Passa a mão no rosto dela Passa a mão no braço dela Passa a mão na perna dela Eu vou pra maconha, ela brota com a seda, ela quer tomar piroca, eu quero comer buceta Eu vou pra maconha, ela brota com a seda, ela quer tomar na jota, eu quero comer buceta Ela brota logo hoje, que piqui da bomba dentro, ela brota logo hoje, que piqui da bomba dentro Ela toma, 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 toma na buceta Ela toma, 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 toma na buceta Ela toma, 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 toma na buceta Cê tá no marulando, cê tá no marulando, cê tá no marulando, cê tá no marulando Fudendo a noiteira, ela tá no marulando, cê tá no marulando, cê tá no marulando Fugando a notiteira, ela toma, 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 toma na buceta Ela toma, 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 toma na buceta O povo descendo até o chão e a rapaziada pira Doidona, de maninha Paxigou, ficou doidona e não consegue nem falar O meu beijo olhou pros caras dizendo que quer transar DJ Nikão que sabotou o copo dessa piranha Eu que sabotei o copo dessa piranha Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda Uma bala boa, uma bala que bate Aí, que a bala de vitória dá onda pra caralho A bala de vitória DJ Nikão que sabotou o copo dessa piranha Eu que sabotei o copo dessa piranha DJ Nikão que sabotou o copo dessa piranha Eu que sabotei o copo dessa piranha Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda Toma, 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 Toma Toma, Toma 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 Se prepara, é hora de sua calcinha Esse é o DJ Nicão, o DJ da putaria Mulher, vem na coreografia Vai, vai, desce, é xerequinha Vai, vai, só bexerequinha Esse é o DJ Nicão, o DJ da putaria Mulher, vai, desce, é xerequinha Vai, vai, desce, é xerequinha Bandida, abusada, do bandida e sapequinha Vai, vai, desce, é xerequinha Vai, vai, só bexerequinha Esse é o DJ Nicão, o DJ da putaria Vai, vai, descer xerequinha, mas vai só ter xerequinha Pois bandido, abulsado, o bandido vai ser a pequinha O DJ Nicão é o DJ da putaria O DJ Nicão é o DJ da putaria Ela trava na pica, ela senta na pica As piranhão de vitória, gosta muito de ungir O DJ Nicão é o DJ da putaria E ela trava na pica, ela senta na pica Valeu 2D da Torre, valeu Cain de Vila Velha, valeu JV de Vila Velha Valeu Lobinho, toda trava na BDS aí, tamo junto, hein Taca, peru pra essas meninas Taca, peru pra essas meninas Vai novinha que quer pau, levanta a mão e grita Bala, 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 bala Você vai lá com o Nicão, tá violento Só porrada seca sem cuspe, segura aí, bebê Taca, 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 taca Fama 610, me chama de safado, puto cafajé Aqueço no cacete, fama 610, me chama de safado, puto cafajé Vamo, 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 lave esse rodinha, essa aqui tá foda Vai segurando, vai segurando, ó Mas quando ela quer fuder na onda, eu vou te passar visão Ela fuma o baseado e vem dar parunicão Mulher, toma tudão, mulher, toma tudão Eu vou tacar na sua chota, faglo aqui na mão Mulher, toma tudão, mulher, toma tudão Eu vou tacar na sua chota, faglo aqui na mão Mulher, toma tudão, mulher, toma tudão Eu vou tacar na sua chota, faglo aqui na mão Luta passando de roda constantemente Recolhendo a grana e dando droga pra viver Quer ficar de sorte com os bandido que é potente Gostado, perigo misturado com o prazer Enquanto isso, meus voapô tá tudo traficando A boca não para de vender Se os alemão brotar, a bala vai comer Meus voapô tá tudo traficando A boca não para de vender Se os alemão brotar, a bala vai comer Eu vou tacar na sua chota, faglo aqui na mão Eu vou tacar na sua chota, faglo aqui na mão A boca não para de vender Se os alemão brotar, a bala vai comer É a história, é a história, é a história, hein? Valeu, gente, legal Podcast 1009, muito ritmado Lame esse negotinho Lame esse filhão Esse é foda, hein? Lançamento Tô de rolé do balefung Com fuzil na mão E na cinta ela fiz dar uma glock com pentão Novinha ficou molhada Já quer entrar na vara Novinha ficou molhada Tu vai entrar na vara Arrastei pra trás, tu upa Toma, toma, pirocado 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 Desce, rebola Veste a bunda, se assanha Me xingar mais um pouco Desce, sobe, se arreganha Ainda me perguntam se vamos foder Na onda da média, Juana Ainda me perguntam se vamos foder Na onda da média, Juana Só que as essas é assim, tá, Dianicão? Acho que fuma bastante maconha E fode na onda Eu gosto de mulher assim Tafado sem vergonha Que pede tapa na cara e fode Fuma no manco Eu gosto de mulher assim Tafado sem vergonha Que pede tapa na cara e fode Fuma no manco O Nicão só quer assim As safadas sem vergonha Que pede tapa na cara e fode Fuma no manco Tu chama aquela vez Chama, chama ela Chama Ela brotou no bailão, ficou na onda do lança Aonde ela foi parar, foi lá na base da transa Aí, aí que alegria, olha que bacana O DJ Nikon que bataca nessas piranhas De quatro, de quatro piranhas Eu tô passando Faço ruim, eu tô passando Vem tranquila, vem tranquila Vem tranquila, vem tranquila Tu vai fuder com o Nikon Antes de ter tesou misturado com adrenalina E vem tranquila, vem tranquila Vem tranquila, vem tranquila Tu vai fuder com o Bandida Antes de ter tesou misturado com adrenalina Piranha safada, cachorra bandida Piranha safada, cachorra bandida Esse é o DJ Nikon que fuma raxi, taca pica Taca, taca, taca Fuma raxi, taca, pica Taca, taca, taca Fuma raxi, taca, pica Taca, taca, taca Fuma raxi, taca Vamo que vamo, vamo que vamo É que não para, eu amo esse dique O DJ Nikon que pagou o caralho Ache, tru de vitória É nada mais, nada menos que ele me arraba DJ Nikon, já não sabe, cheque É nóis que sabe trabalhar, filha da puta E o pior, que eles sabem disso Na favela foi vapor e fui gerente Virei patrão, agora a chapa ficou denti E se brotar pode crer que nóis mete bala Mas toma só rajadão, dó, minha roupa dá dá pra Na favela foi vapor e fui gerente Virei patrão, agora a chapa ficou denti E se bruta pode crer que nós mete bala Vai tomar só rojadão, tome a loucada da prada Ela só quer o seu curado Com roupa senada mídia O trem bala de vitória Olha só como ela pica Rebola na pica Aquece-se no pau bandida 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 Mãe se burete Mais um sacode formada Vem pro território Pro DJ Nicão, olha só o que ela tá fazendo Por menor de Vila Velha, olha só o que ela tá fazendo Por moleque de vitória, olha só o que ela tá fazendo Ela quer o DJ Nicão, quer o astro do momento Purete que tá cantando Que vacho se ele joga dentro Purete que tá cantando Que vacho se ele joga dentro Desce com o piru lá dentro Vai desce com o piru lá dentro Lá dentro, lá dentro, lá dentro, lá dentro Purete que vacho se ele joga 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 dentro Purete que não questioned Vai dano filho, toma na série Aka Agora fudeu Agora fudeu Agora fudeu Regatinha bonitinha Que eu vou te catucar Regatinha bonitinha Que eu vou te catucar Catuca, catuca, catuca Catuca, catuca Catucá, catucá, catucá Gatucá, catucá Lucca, olha lá, ligado Fuma na onde baseada Lucca, olha lá, ligado Fuma na onde baseada O coração tem que ser bandido, senão vira refém Hoje você tá citando, amanhã sua amiga vem Não quero ver vocês mal, quero ver vocês duas bem Então faz elas gozar com a sequência, tu vai e vem Rodin faz elas gozar com a sequência, tu vai e vem Vai be, vai nem, vai be, vai nem Mulher com a perna tremendo, não quer guerra com ninguém Vai be, vai nem, vai be, vai nem Mulher com a perna tremendo, não quer guerra com ninguém Vem pro baile, pro baile de favela, aperta da praba Fica fumadona, os amigos da firma te levam pra treta E tu pela dona entrar na perona O patrão gerente vem puto e bolado, te leva pra treta e te deixa torta O patrão gerente vem puto e bolado, te leva pra treta e te deixa torta Vai senta na piroca, não importa a cor da chota Vai senta na piroca, não importa a cor da chota Vai senta na piroca, não importa a cor da chota Vai senta na piroca, não importa a cor da chota Mas que delícia é ela, rebola e gira Desce, desce de perna, aperta na direção da minha pica Vai novinha, vem que cano, vem por cima representa Vai senta na piroca, não importa a cor da chota É foda, hein? Só pra quem terminou o relacionamento recentemente Meus amigos voltei, eu tava ficando doido Para beber que eu tô solteiro de novo Meus amigos voltei, eu tava ficando doido Para beber que eu tô solteiro de novo Eu tô na pista solteirão, agora nada me estressa O meu piro é delas, o meu piro é delas Sem sentimento e sem amor, licão Só quer só xereco, sem sentimento e sem amor Só pau na xereco, só pau na xereco O meu piro é delas, o meu piro é delas Sem sentimento e sem amor, só pau na xereco O meu piro é delas, o meu piro é delas Sem sentimento e sem amor e cão, só quer só xere O meu piro é delas, o meu piro é delas Sem sentimento e sem amor, só pão na xere O meu piro é delas, o meu piro é delas Sem sentimento e sem amor e cão, só quer só xere A morada não dá Meu coração quer ela, mas meu pau quer o monte A morada não dá Meu coração quer ela, mas meu pau quer o monte Meu coração quer ela, mas meu pau quer a mão Então vai te botar de quadro e vai ver se tu aguenta Vai te botar de quadro e vai ver se tu aguenta Toma sua cara, toma sua cara, toma sua cara com violência Toma sua cara, sua cara, sua cara, toma sua cara com violência Vó vai te botar de quadro e vai ver se tu aguenta Vó vai te botar de quadro e vai ver se tu aguenta Toma sua cara, toma sua cara, toma sua cara com violência Vem de saia, piraninha, safadinha Fimicão, comem você e comem suas amiguinhas Vem de saia, piraninha, safadinha Fimicão, comem você e comem suas amiguinhas Vem de saia, piraninha, safadinha Fimicão, comem você e comem suas amiguinhas Vem em cima da cama, no quarto gelado, com a porta fechada ela pede que porra Empurra, empurra, empurra da filha da puta Empurra, 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 empurra da filha da puta Empurra, empurra, empurra da filha da puta Porra e empurra, porra e empurra, porra e empurra na filha da puta Porra e empurra, porra e empurra, porra e empurra na filha da puta Já que o DJ Nicão é envolvido, já que os cria são envolvidos Vou jogar pepeca, avanço, quem pegar dormia comigo DJ Nicão, tô do lado de fora, tá eu e as minhas colegas Jogue essa xereca, os faixas pretas vai passar Quando nós passar no baile ela joga xereca O DJ que tá tocando é dele que a piranha gosta O DJ que tá tocando é dele que a piranha gosta Vai de quatro rebolando, joga a bunda na piroca Vai de quatro rebolando, joga a bunda na piroca Joga, 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 joga a bunda na piroca Essa menina é abusada, vive jogando na minha cara Nica não quer saber de nada, comigo é só uma pente rala Vai tomar leitada, toma leitinha na cara Vai tomar rajada, depois chama o 9-9 pra turmer teu pé pra casa Depois chama o 9-9 pra turmer teu pé pra casa Bota nela, bota nela, bota nela DJ Nicão que tá tocando Os amigos do corre tá com a cintura ignorante Tá, diga o que já dá, Nicão que vem, puxa no bonde E ela só quer quem é do corre Só senta pra quem tá de bloque E ela quer correr perigo na treta dos envolvidos Conhecida na favela como Maria Bandida Ela senta, ela quica na ponta do meu bico Ela senta, ela quica pro Nicão que é envolvido Ela senta, ela quica na ponta do meu bico Ela senta, ela quica pro Nicão que é envolvido E ela só quer quem é do corre Só senta pra quem tá de bloque E ela só quer quem é do corre Só senta pra quem tá de bloque Então vem Daquele jeito que o pai se amarra Você tá gostosa e toma tapa na cara Só me olhou porque eu tava deslocada Aqui no baile tu se amarra Vem Daquele jeito que o pai se amar Você tá gostosa e toma tapa na cara Só me olhou porque eu tava deslocada Aqui no baile tu se amarra Tu se amarra Cretinha, ela passa a buceta na pica Ela sente quica Cretinha, ela arrasta a buceta na pica Ela sente quica Cretinha, ela passa a buceta na pica Ela sente quica Cretinha, ela arrasta a buceta na pica Ela sente quica Pediu vai tomar, o sítio que vai mandar Putaria enquanto tu rasta, você tá no AK Pediu vai tomar, o sítio que vai mandar Putaria enquanto tu rasta, você tá no AK O Nicão é faixa preta, toca pra você sentar O Nicão é faixa preta, toca pra você sentar Ah, novinha vem cá, no baile de favela a putaria vai rolar Ah, novinha vem cá, no baile de favela a putaria vai rolar E ela beijou, o Nicão suave, quando não caiu de base Ajoelhou e pagou o boquete Eu almoço com a tua mensagem, adoro a sacanagem Passa o grelhinho no meu AK-47 Ford, mete, senta no AK-47 Ford, mete, senta no AK-47 Ford, mete, senta no AK-47 Eu passo, ela mexe comigo, não pode me ver que fica de gracinha Foi vir, fala aí pra cá, se eu pergunto da amiga fica boladinha Há muito tempo, reparo isso, já tô embrasado, vá uma perguntinha Há muito tempo, reparo isso, já tô embrasado, vá uma perguntinha Aí, quer me dar xerequinha? Que? Quer me dar xerequinha? Que? Quer me dar, quer me dar, quer me dar, quer me dar, quer me dar xerequinha É o DJ Nicão, te fazendo uma perguntinha É o DG da Curuja, te fazendo uma perguntinha Quero me dar xerequinha, quer me dar xerequinha Ela é o DJ Nicão te fazendo a pergutinha El TG da Curro já te fazendo a pergutinha Mas aí, quer me dar xerequinha, quer me dar xerequinha Quer me dar xerequinha Tava pensando no que me falou Você tá sozinho, tá podendo falar? Quer 이거는? Vem do Tundercat joga espada em você Rebola 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 e senta no pau Novinha tu pode vim, que tu vai sair mancando Novinha tu pode vim, que tu vai sair mancando Eu sento na Pica rebolando Eu sento na pica rebolar É o Zangão e o Nicão, que tá te empurrando Senta na pica rebolando Então senta na pica rebolando É o Zangão e o Nicão, que tá te empurrando É o Zangão e o Nicão A noite inteira suadeira, o pau quebrando, ela gemendo Bem novinha safadinha, hoje tu tá enlouquecendo A partir de agora Ela vai descendo, 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 descendo Ela vai descendo, 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 descendo Botar um grave, botar um grave Mas ela vai descendo, 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 descendo Vai piranha senta, vai piranha quica, piranha rebola em cima da pica Vai piranha senta, vai piranha quica, piranha rebola em cima da pica Ela vai descendo, 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 descendo Ela vai descendo com a voce, ela vem batendo DJ Ircão que tá tocando, elas ficam cheias de tesão Vai desce xerequinha, vai sobe xerecão Vai desce xerequinha, vai sobe xerecão Vai desce xerequinha, vai sobe xerecão Pega na minha xereca Essa é a nova brincadeira Pega na minha xereca Pega, pega, pega na minha xereca Pega, 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 pega Pega, 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 pega As piranha joga na cara Ela esqueletinha na cara As piranha joga na cara Ela esqueletinha na cara Toma letinha na cara Toma letina cara, a espiranha quer rasada na cara Toma letina cara, a espiranha quer rasada na cara Fudecão tá taradão, vai te tacar de remetente Do jeito que ele sempre quis, pra ele ficar contente Fudecão tá taradão, vai te tacar de remetente Do jeito que ele sempre quis, pra ele ficar contente Fudecão quer uma piranha, com a poupa da bunda aparecendo Vai vendo, vai vendo, vai vendo, vai vendo Ela vai começar dançando, vai terminar fodendo Ela vai começar dançando, vai terminar fodendo Vai começar dançando, vai terminar fodendo Tô querendo uma piranha com a poupa da bunda aparecendo Nikão quer uma piranha com a poupa da bunda aparecendo Vai vendo, vai vendo, vai vendo, vai vendo Ela vai começar dançando, vai terminar fodendo DJ Nikão, vem com pressão, tô cheia de tesão DJ Nikão, vem com pressão, tô cheia de tesão Veio me pegar de jeito, quis me dar catucada E botou, botou, quem não botou só assistiu E botou, botou, quem não botou só assistiu Vem com a jereca, ela caiu, puta que pariu Com a jereca, ela caiu, puta que pariu E botou, botou, quem não botou só assistiu E botou, botou, quem não botou só assistiu Vem com a jereca, ela caiu, puta que pariu Com a jereca, ela caiu, puta que pariu Vem pra procura dos caras mais falados Dos criminosos, dos empresários Elas ficam loucas quando vê os cara De meia a meia, de glock rajada Elas gostam de bandido, elas gostam de mistério Elas gostam de bandido, elas gostam de mistério Elas gostam de sentar no, de sentar no, de sentar Elas gostam de sentar no pau cheio de processo Elas gostam de bandido, elas gostam de mistério Elas gostam de sentar no pau cheio de processo Ela gosta de bandido, ela gosta de mistério Elas gostam de sentar no mano cheio de processo Sei que você gosta de bandido Pego minha pistola e vou pra boca de planta Outra fica, sobe o morro, gosta de perigo Dizendo que vai me sentar Eu tô lucrando na boca, eu vou pôcar No plantão na madrugada, ela vai brotar Cê quer mina, de cantidão moral Tu vai sentar, tu vai quicar Esfregar no parafal, tu vai sentar, tu vai quicar Eu tô lucrando na boca, eu vou pôcar No plantão na madrugada, ela vai brotar Cê quer mina, de cantidão moral Tu vai sentar, tu vai quicar Esfregar no parafal, tu vai sentar, tu vai quicar O DJ Nicão comando, essa porrada seca Sem cuspe Ela veio aqui pro baile achando que ia ter moleza O DJ Nicão, eu tô só porrada seca Tom marjada, não marjada, não marjada na buceta Tom marjada na buceta Caria porra Brota, brota aqui no baile Tom marjada na buceta Vem mulher aqui pro baile Tom marjada na buceta Brota, brota aqui no baile Tom marjada na buceta Vem mulher aqui pro baile Tom marjada na buceta Hoje você vai sentar, depois do baile de favela, avisa pra mamãe que vai dormir na tua escola Hoje você vai sentar, depois do baile de favela, avisa pra mamãe que vai dormir na tua escola Chega pra cá, o que é que tá em? O que rola na base eu não explano pra ninguém Chega pra cá, o que é que tá em? Tu senta pro Nicão, ai senta pro Cid também Chega pra cá, o que é que tá em? Tu senta pro Nicão, ai senta pro Cid também Se não já vai ser a cabeça, a melhor forma novinha, safada mais abolição Hoje você vai sentar, olhando pro mano Nicão Hoje você vai sentar, olhando pro mano Nicão Tá brincando com o sonho do novinha, safada que eu vou te falar Depois que você sentar, tu não vai poder levantar Depois que você sentar, tu não vai poder levantar Depois que você sentar, tu não vai poder levantar Depois que você sentar, tu não vai poder levantar E o P essa porra filha da puta E o P essa porra filha da puta E o P essa, 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 o P essa porra filha da puta Tá chupada, fô maneira Toma rajada de leite na c... Tá chupada, fô maneira Toma rajada de leite na c... Aê chota, aê chota, aê chota, aê chota, aê chota Toma tira cara Aê chota, aê bota, aê bota, aê bota Aê chota, aê bota Toma tira cara Aê chota, aê bota, aê bota, aê bota Aproveita que a mamadeira tá cheia Embora a buqueteira, é a tribuqueteira Só não posso me esquecer da pina com a chupadeira Abri ela a buqueteira, bruna a buqueteira Só não posso me esquecer da pina com a chupadeira Toma xe, toma xe, tá gicando o subove E faz alguém, ela não quer parar Ela tá na onda da bala, muito soltado, ela quer sentar Então cê tá gicando piranha Penta da sol, calha a carote inteira Então cê tá gicando piranha Penta da sol, calha a carote inteira Vai lhe efetava, vem lhe efetava Vai lhe efetava, vem lhe efetava Vai lhe efetava, vem lhe efetava Atenção mulher, tá? Senta na piroca, senta na piroca Essa é a hora, essa é a hora Tenta, senta, senta, senta Vai sentar, senta, senta Escorregou abaixo de pina Tenta, senta, senta, senta Vai sentar, por favor Tenta, senta, senta Que vício é esse, mulher Que vício é esse, toda vez que tu me vê, tu quer sentar no meu cacete Que vício é esse, mulher Que vício é esse, toda vez que tu me vê, tu quer sentar no meu cacete Isso que eu queria, então senta pra valer Já desde montepom que eu tô querendo te comer Isso que eu queria, então senta pra valer Já desde montepom que eu tô querendo te comer Valeu, valeu família, esse foi meu podcast 009 Espero que vocês tenham gostado Compartilhe com os amigos, compartilhe com as amigas Lembrando, lembrando aí que dia 21 de setembro Tem Baile do Nicão na Number One Com Kevin Cris Bagulho vai ficar de verdade, pode brotar e convocar geral, valeu?